Bem-vindo Signo de Capricórnio, a mais uma leitura diária da semana. É muito importante que assista até o final, pois nosso objetivo é fornecer previsões confiáveis para ajudá-lo a navegar pelos altos e baixos da vida. A previsão do Horóscopo de Capricórnio para terça-feira dia 25 de abril de 2023, sugere que os indivíduos deste signo do zodíaco estarão cheios de zelo e energia para mudar as coisas ao seu redor. No entanto, eles precisam levar algum tempo para uma reflexão calma, para determinar se as mudanças são necessárias ou não. Este horóscopo está cheio de detalhes que podem ajudar os capricornianos a navegar seu dia de forma eficaz. Carreira e dinheiro. Os capricornianos são aconselhados a tomar cuidado especial ao lidar com colegas de trabalho neste dia. O local de trabalho poderia ter uma atmosfera volátil que poderia se transformar em um argumento de pleno direito. Por isso, é melhor evitar confrontos no trabalho. Pequenos desentendimentos com idosos também são possíveis. Recomenda-se que os capricornianos invistam em metais ou commodities agrícolas, pois isso pode trazer boa sorte. E não se esqueça de nos ajudar deixando um like, e comentar o que achou, isso nos ajuda muito a sempre melhorar cada vez mais nosso conteúdo, para vocês leitores. Amor e relacionamentos. O horóscopo diário do amor de Capricórnio sugere que o amor está no ar e em todos os lugares. O signo do zodíaco é aconselhado a dar pequenos passos e conversar com amigos para obter conselhos, pois há muitas opções disponíveis neste dia. Os capricornianos são encorajados a não ter pressa em entrar em relacionamentos. O silêncio pode ser atraente, e um pequeno enigma em torno do personagem é atraente. O horóscopo do amor de Capricórnio recomenda o momento perfeito para se livrar do comportamento nervoso e agradar seu parceiro. Os capricornianos podem causar uma impressão duradoura em seus parceiros que eliminará qualquer imagem ruim em suas mentes. No entanto, pode haver um desafio, pois seu parceiro pode não ressoar com sua frequência e se comportar indiferentemente em relação a eles. Os capricornianos são aconselhados a não levá-lo a sério, mas a ouvir atentamente seu parceiro e ter empatia com ele. Se ainda não é inscrito se inscreva em nosso canal Harmonia Astral, e fique por dentro das previsões do seu signo todos os dias da semana. Saúde e bem-estar. O horóscopo da saúde de Capricórnio sugere que a boa saúde não é um objetivo distante para eles. Manter um regime de condicionamento físico adequado pode ajudá-los a alcançá-lo. O exercício regular é uma obrigação para relaxar o corpo e melhorar a concentração. Os capricornianos são aconselhados a transformar suas aspirações em realidade, para viver a vida de seus sonhos. Permanecer em boa saúde lhes dará a chance de cumprir seus objetivos. O exercício é uma obrigação para relaxar seu corpo e melhorar sua concentração. Você tem que transformar suas aspirações em realidade, para viver a vida de seus sonhos. Manter-se em boa saúde lhe dará a chance de cumprir seu objetivo. Se você desenvolver refluxo ou azia, tenha cuidado extra. E não esquece deixar um comentário no final do que achou, seu feedback é extremamente importante para a melhora do nosso canal. Outros pontos-chave no horóscopo diário de Capricórnio para 25 de abril de 2023 incluem. Os capricornianos provavelmente se destacarão em projetos que assumem, mas são aconselhados a deixar alguém escolher esses projetos para eles. Eles serão preenchidos com determinação obstinada neste dia. Uma conversa que começou como uma troca inteligente ou um jogo pode se tornar estranha. A energia de Capricórnio será gradualmente liberada ao longo do dia, dando-lhes muita motivação no final da tarde. Tarefas menores devem ser concluídas primeiro, e as maiores devem ser deixadas para o final do dia. Doenças menores podem afetar os capricornianos, então eles devem manter sua aptidão física. As pessoas que lidam com suas transações financeiras podem enganá-los. Correções rápidas em questões familiares provavelmente terão desvantagens. As cores da sorte para os capricornianos neste dia são vermelho tijolo, branco neve e verde primavera, e os números da sorte são 1, 4, 7 e 10. Se você gostou do que leu e deseja receber mais conteúdos como este, deixe um comentário e inscreva-se em nosso canal agora mesmo. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Agradecemos por nos acompanhar e até a próxima!